Música Está colocado agora o garotaço da 7 Ele vem, o craque da camisa 7 É o Everton Ribeiro, linda jogada Cruzou na boca do Gogo Aguardou Gogo Do Flamengo É do Mengão, queridão, com emoção, que montão A decisão, tatão do Mengão Malvadão, o Flamengo Do asfalto, do morro, de Deus e do povo E do meu coração Emoção em Goiaquil Emoção em todo o Brasil Gabigol Ele, 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 sempre ele Decisão de liberta É Flamengo, é consagração La glória eterna Flamengo Abriu o placar, galera Na hora de acabar o primeiro tempo Gabigol, pro Flamengo Do asfalto, do morro, de Deus E do povo e do meu coração Vestir ombro negro não tem pra ninguém Vem comigo, vem comigo Vem vibrar É do Flamengo É gol do Mengão, queridão Rala, 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 furacão Baratou bom, baratou bom É do Mengão O coro com o Mengua E aquilo no Equador Eu tô feliz Porque o placar agora de Flamengo 45 do primeiro tempo Gol, Gabigol Mengão, queridão Atlético Jalinho NOOOOOO